Poucas nuvens na fronteira oeste, na campanha, no centro do estado e também na região noroeste. Nas outras regiões do mapa, também pode ter sol. Aliás, ele está aparecendo na maior parte destas áreas também agora cedo. Mas não dá para descartar a possibilidade de pancadas de chuva em alguns momentos do dia. E eu reforço, muito menos chuva do que ontem, não deve passar dos 10 milímetros hoje aqui no estado. Entre ontem e anteontem, choveu um monte, especialmente lá na campanha. Na faixa leste, ainda tem condições para chuva, principalmente na faixa litorânea mesmo, no extremo leste. E agora de manhã, entre a Serra e o Norte, podem acontecer pancadas de chuva isoladas até o fim da tarde. Mas são isoladas em algumas, várias cidades destas áreas, talvez nem chova. Vamos ver como está Passo Fundo, que está na área com possibilidade. Vamos lá também em Cruz Alta, chegar a 30 em Santa Cruz do Sul, em Porto Alegre. Em Pelotas e Bagia não passa de 26 e está voltando a esquentar lá na metade oeste. Especialmente porque vai ter tempo bem mais seco. 33 graus em Santa Rosa, São Borja, 32 em Alegrete e também em Uruguaiana.